Esse podcast é patrocinado por Energia Seguros. E aí, pronto para viajar? Inclua tranquilidade e segurança, contratando um seguro viagem no site www.goenergia.ca. Saudações, humanos, e sejam bem-vindos de volta ao Canadá. Agora, o seu podcast Política, Economia e o Cotidiano do Canadá, que fala das coisas como você quer ouvir. Eu sou o Massaro Voste e, como sempre, tenho o prazer de ter ao meu lado meu companheiro de aventuras nessas altas tripuliteiras que a gente faz. Seu Paulo Henrique, sempre a gente se aperta. Fala aí, Massaro. Estamos aí mais uma vez. E hoje, um dia triste, hein, meu? Um dia triste porque vale informar que, para quem se lembra, o realizador Morgan Spurlock. Para quem não conhece o Morgan Spurlock, é o cara do filme Super Size Me. Aquele cara lá que ficou conhecido porque fez um documentário que ele passou comendo McDonald's durante 30 dias. O cara morreu, velho. Morreu com 53 anos de idade. Então, enfim, fiquem espertos. Teoria da conspiração? Será? Será, né? Já vai ativar as máquinas das teorias da conspiração. O que aconteceu? Será que foi tudo por causa do McDonald's? E agora já era. Não quero dizer nada, não quero fazer links que não existam, mas o cara morreu. O cara morreu. O programa de número 98. Quase 100, hein? Estamos quase lá. Quase no 100zão. O programa de número 98. Estão gravando no dia 24 de maio de 2024. Para você que é novo no programa, seja bem-vindo. É sempre bom ter a sua companhia aqui. E se você já for nosso ouvinte, é muito mais do que um prazer ter você de volta aqui neste breve momento que a gente passa junto todas as semanas. Se você quiser assistir o programa, a gente sempre faz esse lembrete. Se você quiser assistir o programa em blocos, ele foi feito para isso. E você consegue configurar a minutagem do programa no seu tocador de podcast. Ou no site no canadaagora.com, se você estiver ouvindo por lá. Ou diretamente no YouTube, que a gente também coloca a descrição. Então, tudo isso para facilitar a sua vida. Lembrando que no site no canadaagora.com, você também pode ver a lista de todas as notícias que a gente fala aqui. Se você tiver interesse em saber, pô, esse cara falando sobre isso, eu vou dar uma olhada lá. Então, está lá o esquema. Não é? Tudo fazer a sua vida melhor. Sem mais enrolação, porque o programa deve ser corrido. Vamos direto para a nossa pauta da semana. Amare usque ademare. Então, a gente começa a dar a nossa volta pelo país, como sempre, partindo das notícias federais. Na primeira notícia, é dedo e gritaria. Está rolando pancadaria. Porque o deputado liberal Joe Alduck anunciou sua demissão e que vai concorrer ao NDP provincial em British Columbia. Climas acirrados. O deputado liberal Joe Alduck anunciou que vai renunciar ao cargo ainda nesse mês, com a intenção de se candidatar pelo NDP nas próximas eleições de British Columbia. O Alduck representou a região de Cloverdale Langley City de 2015 a 2019 e novamente desde 2021 e planeja renunciar em 27 de maio, então é isso, ano que vem, e concorrer à indicação do NDP. O Partido Liberal expressou confiança em manter o assento do Alduck no Parlamento Federal. Mas as pesquisas de opinião sugerem que o Partido Conservador está liderando na província. E o Alduck agradeceu aos eleitores por terem me dado a oportunidade de servir e destacou suas conquistas legislativas, incluindo na área de saúde e meio ambiente. Ele também trabalhou com mais de 30 anos no Parque Nacional antes de entrar na polícia. E por que essa notícia está aqui? Porque a gente está falando de um cara que está saindo do parlamento. Porque o bicho está pegando. Isso é só mais um sinal que a gente está mostrando que os ratos estão começando a sentir o barco afundar e estão tentando se salvar. Não, brincadeiras à parte. O Alduck estava meio satisfeito na direção que o Partido Liberal estava indo. E principalmente com as recentes confusões relacionadas ao SIC, ele que é de Brito Colombo, ele também se sentiu particularmente tocando. Por isso ele resolveu tomar essa decisão. Mas isso não exclui o fato de que o conservador não está muito ferido. Isso aí, cara, é aquela coisa, é aquele boi, velho. Os tubarões, cara, na política, eles sentem esse cheiro de sangue longe, entendeu? Os caras sabem. O cara é macaco velho, 30 anos de política, 30 anos de um parque lá, depois de muitos anos na política. O cara já sabe. Muita gente já entendeu. Só o trutor que não entendeu. Ele entendeu, mas ele não vai falar que não entendeu, porque lógico que ele não vai assumir isso. Mas esse é aquele velho sinal, sabe? Os tubarões estão rodando ali, estão cercando. E o cara sabe que a casa vai cair. Então, antes de se tomar um tiro na testa, por que não se lutar para tentar ficar vivo? É isso que eles estão tentando fazer. E não será o último, porque o interessante vai ser quando chegar mais próximo das eleições, vai começar aqueles caras que vão dizer, não, vou me apresentar, porque os caras têm uma aposentadoria eternal. Então, se o cara fez dois mandatos, o cara vai ter um bom dinheiro aí para o resto da vida. Então, é muito, muito, muito um sinal de que a giripoca está piando. Mas vai ter mais ainda. Quando mais próximo das eleições, vai ter mais movimento ainda. E empresas estão comprando clínicas veterinárias, o que acaba levantando questões sobre o preço e a qualidade do atendimento. A indústria veterinária canadense movimenta cerca de 9,3 bilhões de dólares por ano. E grandes empresas têm comprado centenas de clínicas em todo o país, levantando questões sobre os custos e o futuro dos veterinários independentes. O Dr. Ryan Redgrave é um veterinário independente que possui uma clínica em Lawrence-Saintown, na Viscotia. E ele se preocupa com a tendência de consolidação de empresas no setor, que tem se intensificado nos últimos anos. Atualmente, cerca de 20% das clínicas veterinárias no Canadá são controladas por corporações, empregando cerca de 40% dos veterinários do país. O aumento dos preços nos serviços veterinários tem sido notado pelos canadenses, levando a preocupação sobre a competição e o controle de mercado. No Reino Unido e nos Estados Unidos, órgãos reguladores estão investigando a prática de preços em competição entre as grandes cadeias clínicas veterinárias. Apesar disso, veterinários independentes acreditam que sempre haverá espaço para suas práticas e oferecem um atendimento diferenciado. Enquanto isso, muitos jovens veterinários enfrentam dificuldades para assumir uma clínica devido à concorrência das grandes empresas. Apesar disso, o Dr. Redgrave espera que, quando chegar a hora de se aposentar, possa vender sua clínica para um jovem veterinário. Isso é muito interessante. Primeiro, eu não tenho lugar de fala nessa região, porque primeiro que eu não gosto de bicho, e segundo que eu não tenho bicho, e eu acho que eu vejo bicho como um custo. É aquela situação, você tem lá, você não tem o custo. Você não tem que lavar, você não tem que toaletar, você não tem que comprar comida, você não tem que pagar seguro. Aí você pega o custo e põe dentro da sua casa. Então você vai ter um custo. Mas lógico, tem outras pessoas que gostam, enfim, esse é um outro assunto. Mas aqui no Quebec já tiveram várias reportagens que, assim, é muito desproporcional os preços que às vezes você acha de um lugar para o outro. Aí o pessoal fala, ah, mas tem o peso do bicho, mas tem isso, tem aquilo. Mas as pessoas já fizeram várias reportagens que vão em clínicas, às vezes o cara fala, ah, para manter o cachorro vivo aí, sem sofrer muito, é 800 pau, é 2 pau, 3 pau. Ou seja, é muito caro ter um animal aqui. Então antes de você, se você realmente gosta, é uma coisa. Mas para você que está querendo viver uma fase aí, pense bem, porque é bem, bem caro ter animais aqui, por causa da indústria veterinária. E isso cair na mão de algumas pessoas, já sabe como vai ficar, né? Já está bem treteiro hoje, hein, cara? Comecei bem, já. Ainda na notícia federal, o governo destacou uma gama de medidas antifurto. Olha só. Os ministros federais apresentaram um plano de ação nacional para combater o roubo de carros. As medidas incluem um aumento de recursos para as agências policiais, mudanças legislativas para penalizar o roubo de carros por parte de organizações criminosas e menores de idade, e a posse de dispositivos que facilitam o roubo. O governo também está buscando colaboração com agências internacionais de aplicação da lei, como a Interpol, e já foram apreendidos cerca de 1.200 carros roubados este ano. Os conservadores criticam a taxa de roubo de carros no país e propuseram soluções alternativas, enquanto o ministro da Justiça pediu uma abordagem não partidária para o problema. Especialistas acreditam que as medidas terão um impacto positivo na redução do número de carros roubados no país. Cara, qualquer medida que você puder vai melhorar o número de roubo de carro no país. Você chega, o cara colocou um, qual o nome daquele negócio, um Apple Tag dentro do carro, ele colocou, e sabia que o carro ia ser roubado. Eles roubaram o carro dele, o cara foi ele, ele saiu de casa, foi dirigindo, achou o carro, o carro estava lá no Porto de Montreal, e ele falou para a polícia, meu carro está ali. A polícia diz, é, mas a gente não pode fazer nada. Cara, o mínimo de bom senso ajuda a melhorar o roubo de carro. Teve aí todo um congresso, diz que as polícias agora vão falar, o provincial com o federal, já eles passaram várias, estão fazendo várias operações, mas é de novo o capitão óbvio em ação. Em um painel federal lista 35 ameaças futuras que são plausíveis para o Canadá e o resto do mundo. O relatório do Think Tank Policy Horizons Canada, que é ligado ao Employment and Social Development Canada, lista 35 possíveis ameaças globais que podem remodelar o Canadá e o mundo em um futuro próximo. O relatório destaca a ameaça à verdade como a principal preocupação, seguida pela possibilidade de colapso do ecossistema e de perda da biodiversidade e eventos climáticos extremos. Além disso, o relatório alerta para o risco de cyber-ataques, a influência dos bilionários na política e a manipulação da população através da inteligência artificial. Outras ameaças incluem escassez de recursos vitais, colapso do sistema de saúde, mobilidade social descendente e o enfraquecimento das democracias. O relatório enfatiza a importância de estar ciente dessas ameaças e se preparar para mitigar seus impactos. Então é aí que a gente fala, se você ainda não fez o seu curso de survivalista, de Doomsday Prepper, prepare-se porque logo mais você vai precisar de todas as suas habilidades de morar no meio do nada com uma faquinha, um pouquinho de água e um pouquinho de... em uma pedra para se defender. Então fique esperto que o bicho vai pegar, porque as AI vão terminar com tudo. Cara, se tem um asiático lá... uma coisa que eu descobri na vida foi o seguinte, se um asiático consegue construir uma casa com um pedaço de pau e barro naqueles vídeos, qualquer um consegue. Mano, só tem uma coisa para dizer. No Cusco vende kit de sobrevivência. Você vai lá no Cusco e tem uns kits lá, uns arroz, uns bagulho lá, tudo seco lá que você vive uns dias. Então não entre em pânico, vão no Cusco. Você está começando a estocar lata já em casa? Opa, mano, você está ligado. Eu sou completista, né, mano? Você está ligado? É plano, é que eu não quero carro elétrico e eu acredito que... Como eu falo? Os iluminados que dominam tudo. Os iluminados. Não são os reptilianos, velho? Também, são os primos deles. Ainda nas notícias federais, o governo está gastando 1,7 milhão de dólares para 10 novos empregos em fábricas de massas. O primeiro ministro de St. Trudeau e o premier de Ontario, Doug Ford, anunciaram planos para uma fábrica de bateria de carros elétricos da Honda, em Alliston, Ontario, em 25 de abril, mês passado. Alguns economistas questionam a eficácia desses subsídios governamentais corporativos. Enquanto isso, a empresa de massa Itaupasta recebeu um empréstimo de 1,7 milhões do governo federal para aumentar a produção e criar 10 empregos. O que gerou algumas críticas. Além disso, foram anunciados bilhões de dólares em subsídios para a criação de outras fábricas de veículos elétricos em Antártida. A gente vem falando isso de faz algum tempo. Enquanto alguns acreditam que os investimentos são motivados pela política, outros questionam a eficácia econômica. Alguns economistas argumentam que esses subsídios não têm uma justificativa econômica sólida e que podem causar ineficiência no mercado. Além disso, há dúvidas sobre se esses empregos criados valem o investimento do governo, já que muitos deles podem ser realocados de outros setores da economia. Alguns especialistas também questionam se essas fábricas precisam estar localizadas em Ontario para gerar empregos e se os subsídios são a melhor forma de promover o crescimento econômico. Enquanto isso, o governo defende que esses investimentos estão impulsionando a economia e criando empregos. É claro que eles vão defender, eles estão tirando do próprio bolso, mas também questionam essas coisas. Por quê? Claro que em Ontario já tem toda uma rede de infraestrutura, de indústrias, de escoamento de produção e tal, então torna as coisas mais fáceis. Só que o custo de produzir também é cada vez maior. Isso faz com que o governo tenha que tomar essas medidas para poder incentivar a produção e atrair outras companhias. Eu questiono também a eficácia desses investimentos. E a nova moda do mundo globalizado agora é a subvenção. O pessoal fica com aquela guerra de subvenção entre todo mundo, quem dá menos taxa, quem traz e atrai mais empresas. E todo mundo, no futuro vai ser complicado, porque essas empresas vão acabar dominando e fazendo o que querem. Depois vão ditar o mercado. Não, eu só vou para lá se me der tanto. Não, eu vou para lá. Vai começar essa guerra fiscal entre os estados. Mas isso é uma coisa que a gente vai ver no futuro. E começando de novo, falando dele, o MC Trudeau promove uma ofensiva de charme com a sua equipe Canadá e promove empates entre Canadá, Estados Unidos e a Filadélfia. O primeiro-ministro, Justanto Trudeau, fez um discurso na Convenção Quadrienal Norte-Americana do Sindicato Internacional de Funcionários dos Serviços na Filadélfia, na última terça-feira, durante sua primeira viagem para os Estados Unidos, desde o lançamento de uma nova ofensiva de charme chamada de Equipe Canadá. Trudeau disse que há muito trabalho a ser feito para lutar pelos valores progressistas e trabalhadores em ambos os lados da fronteira Canadá e Estados Unidos. Ele também mencionou esforços contínuos para tornar as cadeias de suprimentos norte-americanas mais resilientes. A visita ocorre cinco meses depois que Trudeau enviar seus ministros do Comércio Internacional e da indústria para liderar uma nova estratégia comercial com líderes empresariais, sindicatos e governos estaduais e municipais americanos. Durante o discurso, Trudeau também destacou a importância da parceria entre Canadá e Estados Unidos, especialmente durante momentos de crise global e incerteza. Ele também se encontrou com o vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, para discutir a cooperação em questões bilaterais, regionais e também globais. Com uma eleição presidencial iminente dos Estados Unidos, Trudeau expressou preocupação com a possível reeleição de Donald Trump, mas disse que o Canadá continuará a trabalhar com os parceiros em todos os níveis para fortalecer os laços entre os dois países. Além disso, o Canadá é um importante parceiro comercial dos Estados Unidos, representando quase um quinto de todas as exportações americanas e também está se tornando um hub de produção de baterias para veículos elétricos na América do Norte. Qualquer mudança nas taxas de importação poderia ter um efeito devastador nesta estratégia. Então, aquela operação fica comigo, sou um amigo, mas ele já sabe que está fervendo e que o Homem Laranja está voltando de novo para a Casa Branca. Então, o cenário não são dos melhores. Cara, o Homem Laranja voltando é... É, é treta, é treta. E ainda no Partido Federal, no Partido Liberal, os liberais pediram desculpa ao presidente da Câmara depois de uma controvérsia sobre uma publicação de um evento partidário. Coloquei isso aqui porque eu quero saber a treta do teu lado. O Partido Liberal do Canadá pediu desculpas ao presidente da Câmara dos Comuns, o Greg Fegos, depois de uma linguagem partidária para aparecer em um anúncio para um evento próximo na região. Os partidos conservadores, o Partido Conservador e o Bloco QB4 estão pedindo novamente a renúncia de Ferguson da sua posição como árbitro neutro dos procedimentos da Câmara dos Comuns. O Partido Liberal pediu desculpas a Ferguson em uma carta afirmando que a linguagem postada na página do evento foi o resultado de uma comunicação equivocada entre o partido e a associação local. O incidente levantou questões sobre a imparcialidade do Ferguson no seu papel, mas o governo e o Partido Liberal afirmam a sua confiança e a sua capacidade de desempenhar a função. Alguns membros da oposição questionam a adequação do Ferguson para o cargo, dado o seu passado partidário, mas ele tem o apoio do primeiro-ministro de Ossino Trudeau, que ultimamente não conta muita coisa. Mas qual o tamanho da treta? Então, o problema é o seguinte, ele, a gente já lembra do antigo, o Messias Rotak, que é o antigo presidente da Câmara, que convidou o nazista lá, que quando os elentes estavam lá, aí mandaram ele embora, foi mancada, o Drodot deu mancada, aí colocaram o Ferguson, o Craig Ferguson, colocaram o Craig Ferguson lá, e aí ele deu várias mancadas, porque o problema é o acúmulo, ele já fez uma campanha vestido com a toga de presidente da Câmara partidária, ele toda vez dá uma mancada, porque o líder, o presidente da Câmara dos Comuns, ele tem que ser meio que, não a partidária, mas ele não pode dar a mínima noção que ele está favorecendo um partido ou outro, e como ele é eleito pelos liberais, é muita mancada ele fazer esse tipo de coisa. O que ele fez de novo? Ele fez uma campanha, que se ele fizesse uma campanha, porque é normal, ele como representante, ele representa uma região, então ele fazer campanha para o condado dele, para a circunscripção dele, é normal, ele tem que fazer, tem que contar, ele é um deputado eleito, ele representa as pessoas desse local, mas o que ele fez foi uma publicidade geral para o partido, então, ou seja, você está usando o posto de presidente da Câmara dos Comuns para fortalecer a imagem do partido, é lógico, os caras, aí tudo bem, não, a gente pede desculpa, mas o problema é, de novo, o pessoal está contestando a coerência e a separação de poderes relativas à imagem que ele tem, o papel que ele ocupa. Então, mais uma mancada que vai acumulando, os partidos vão tentando, de novo, mais uma vez, pedir para ele sair, mas ele continua aí. Mas isso é outra controvérsia que vai continuar aí acumulando na conta do Ferguson, ele está só uma mancada atrás da outra, a coisa está pegando, e o Trudeau já não pode fazer nada com os caras que querem bater, né, então... Está difícil, hein? Está difícil, está difícil, está muito difícil. E o Canadá sanciona, da série mais do mesmo, O Canadá sanciona empresas russas acusadas de enviar armas norte-coreanas para a Ucrânia. O ministro das Relações Exteriores, Melanie Jolie, falou com o repórter antes de uma reunião do gabinete de Ottawa, no dia 7 de maio, porque um compartilhamento social do Canadá, mais uma vez, sancionou os russos e empresas que apoiam a invasão de Moscou na Ucrânia. As sanções se aplicam a dois homens e seis empresas de transporte que, segundo Ottawa, facilitaram o transporte ilegal de armas, incluindo mísseis balísticos da Coreia do Norte, para a Rússia. O Ministério das Relações Exteriores do Canadá diz que está... que essa entidade adquiriram armas usadas na Ucrânia este ano e no ano passado, o que violaria as sanções globais contra a Coreia do Norte. Ottawa alega que as empresas estão intimamente ligadas ao exército russo e envolvidas no transporte das armas, e por isso que estão proibidas de realizar transações financeiras com canadenses. O Canadá já sancionou mais de 3 mil pessoas e entidades na Europa oriental ligadas à incursão russa na Ucrânia em 2014 e à invasão de England escalada em 2022. O relatório do Senado diz que é difícil rastrear se as sanções do Canadá contra indivíduos estão sendo aplicadas ou se Ottawa tem objetivos claramente articulados ao impor as sanções. Na semana passada, a RCMP atualizou seus dados sobre fundos congelados e transações bloqueadas relacionadas às sanções pessoais. Os novos números mostram pouca mudança desde setembro passado. As sanções contra cidadãos russos desde o final de fevereiro de 2022 resultaram em 440 milhões de dólares congelados no Canadá e um aumento em relação a 156 milhões do ano passado. A Rússia enfrenta mais de 16 mil sanções. Então, por que a sua economia não estaria cedendo a essa grande pergunta que todo mundo se põe? Os aliados da Ucrânia continuam atingindo a Rússia com mais sanções e a Rússia continua encontrando formas de evitá-las. O Canadá também bloqueou 317 milhões de dólares em transações, um aumento em relação aos 305 milhões de dólares do ano passado. Os números mais recentes mostram que 116 milhões de dólares mantidos por cidadãos bielorussos foram congelados em comparação com nenhum fundo em setembro do ano passado. Mas, de novo, eles estão tentando congelar, estão tentando impor sanções, estão tentando colocar pessoas de nome na lista, mas o reflexo disso tudo até agora é mínimo, para não dizer zero. Dureza, velho. É só o que eu digo. E ainda, nas notícias federais, você lembra que no último programa a gente falou exatamente sobre isso, que as relações do Canadá com a Rússia continuam engrossando. Não quero ser treteiro, mas eu acho que... Ficar batendo em cavalo morto nessa altura do campeonato para tentar se mostrar de bonzinho está ficando ruim. Ai, cara, onde fomos lá, meu burro? Enfim, ainda nas notícias federais, o embaixador disse que o Canadá está pronto e preparado com a segunda presidência do Trump. Vai nessa. A embaixadora canadense nos Estados Unidos, a Kirsten Hillman, afirmou que o Canadá não está preocupado com a possibilidade do Donald Trump retornar à Casa Branca. Afirmou que o relacionamento entre os dois países não é sobre indivíduos, mas sim sobre a parceria entre as nações. O Justin Trudeau também participou de uma conferência do Sindicato Internacional de Empresas de Serviço, como a gente falou agora há pouco, onde ele destacou essa importância da relação dos dois países. O Trudeau também se encontrou com a vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, e entre outros assuntos, eles também discutiram a cooperação bilateral em questões globais, e outros assuntos como o Haiti, o Ártico e a Ucrânia. Então, só para complementar o que a gente falou agora há pouco ali, que a esperança é a última que morre. E acho que o pessoal... Estão tentando manter essa posição isenta e politicamente neutra em relação aos Estados Unidos, dando essas cutucadas e achando que, não, tudo bem, o povo americano sabe o que ele quer e tal. Talvez isso seja um problema, né? O povo americano sabe o que ele quer e tal. É, e é o que a gente comentou semana passada, a falta de liderança que existia no Canadá dentro do aspecto geopolítico. A gente teve um outro exemplo essa semana, que a Irlanda, a Suécia e a Espanha, eu acho, três países, se juntaram para reconhecer a Palestina como um país. Então, eles se juntaram, deram uma entrevista lá, e aí todo mundo falou, o que o Canadá vai fazer? Aí a Melanie Jolie falou uma coisa, então, eu acho que o Canadá está pronto para fazer isso. Aí na Câmara de Comuns apertaram o Trudeau, ele falou, então, a gente não pode se apressar, entendeu? A gente está pronto para reconhecer quando tudo estiver certinho. Então, de novo, o pessoal fala, é porque a França tomou uma posição, certos países da Europa tomaram uma posição, mas o Canadá fica lá, o que os Estados Unidos vai fazer? Vamos ver o que ele vai fazer, se ele for para esse lado, a gente vai também. Então, é isso que continua complicando a imagem do Canadá dentro do cenário geopolítico, que mostra uma fraqueza e uma falta de liderança, coisa que existia anteriormente. Uma outra coisa também que a gente viu essa semana é que o Trudeau está fazendo essa campanha de charme dele lá nos Estados Unidos, só que tanto deputados dos republicanos quanto democratas sentaram com ele, apertaram ele e falaram assim, então, mas quando você vai aumentar a sua participação na OTAN? Aí ele, então, sabe, mano, você está ligado? O sol, a lua, então, quando chove, porque aí os astros... Então, é isso de novo, o problema da imagem do Canadá, você chegar a falar e mostrar, mas na realidade o Canadá não consegue se posicionar em nada, seja na guerra da Ucrânia, que ele fala que vai mandar arma, mas nem tem arma para mandar, seja na Israel e Palestina, que ele, não, vamos reconhecer, mas quando, entendeu, tal, tipo... Então, assim, realmente a imagem do Canadá está cada vez de mal a pior no sistema, no cenário geopolítico. Podia ser pior? Podia. É. Como? Não sei, mas ainda dá para piorar. É, sempre tem uma sapão depois do... embaixo do... no fundo do poço, né? Sempre tem uma sapão. Sempre tem uma sapão. E a Quebecor diz que o acordo do Lobló com as telecomunicações é anticoncorrencial e pede que a Otawa intervenha. O CEO da empresa de telecomunicações e mídia, a Quebecor está pedindo ao governo federal que intervenha em um acordo entre Lobló e uma empresa de propriedade da Rogers e Bell, que resultaria na exclusão de outras empresas de 180 lojas de propriedades da Lobló. O CEO alega que a Lobló decidiu encerrar prematuramente o contrato com a Quebecor para dispositivos e serviços sem fio, em favor da empresa Glentel, que é de propriedade da Bell e Rogers. Ele pede ao ministro da indústria, François-Philippe Champagne, que intervenha contra o Lobló e outras empresas envolvidas no acordo. O ministro respondeu que o assunto deve ser tratado pelo birrou da concorrência. O acordo entre a Glentel e a Lobló também está sendo investigado pelo NDP, que pede uma investigação imediata. O CEO da Quebecor também questiona a existência da Glentel, uma empresa de copropriedade das maiores empresas de telecomunicações do Canadá, e pede medidas para preservar a concorrência no setor de telecomunicações e varejo em benefício dos consumidores canadenses. A carta do CEO vem em meio a pressões crescentes sobre os preços praticados por varejistas e empresas de telecomunicações, com um movimento para boicotar o Lobló e um debate sobre a imposição de um imposto sobre lucros excessivos. O governo federal também está tentando atrair varejistas internacionais para o Canadá para reduzir os preços. Tudo isso, para resumir, é que a gente mora num país grande, que tem pouca densidade e ainda tem poucas empresas. E os caras da telecomunicações, Rogers e Bell, dominam o mercado, cobram o que querem e a gente paga um dos preços de serviços celulares mais caros do mundo. Então, nesse quesito aí, o Pia Carpelador tem razão, precisa fazer alguma coisa, porque os caras estão deitando e rolando nessa brincadeira aí. Vou dizer uma coisa, começa a notar, porque essa semana vai dar bingo, hein? Já começamos com Rogers e Bell. Então, essa semana vai dar bingo do monopólio, nota aí. E ainda nas notícias federais, né? Mais de 1.500 veículos canadenses roubados foram identificados em todo o mundo, desde fevereiro. Mais de 1.500 veículos roubados no Canadá foram identificados por forças policiais em todo o mundo, desde que o RCMP começou a compartilhar dados com a Interpol em fevereiro. O país é um dos dez principais países de origem de veículos roubados, segundo a Agência de Polícia Internacional. Muitos desses veículos são enviados para o Oriente Médio e a África Ocidental, onde eles são comercializados ou revendidos. O governo federal está tomando medidas para combater o crime de veículos, incluindo um investimento de 3,5 milhões de dólares no projeto conjunto da Interpol. No entanto, o roubo de veículos continua sendo um grande problema no país, com 90 mil veículos roubados relatados a cada ano e cerca de 1,2 bilhão de dólares em reclamações de seguro. Para abordar a questão, o governo realizou uma cúpula nacional em fevereiro para implementar medidas de fiscalizações, como a gente falou no início do programa. 90 mil carros roubados por ano, pé. 90 mil. Carro pra caramba. E quem deve adorar? Isso é a Agência de Seguro, né, cara? Ah, não. Isso aí é... Uma magavilha, como diria o outro. E o regulador bancário canadense diz que os imóveis e hipotecas representam risco para o sistema financeiro. O regulador bancário do Canadá, o OSFI, identificou o financiamento imobiliário e as hipotecas como alguns dos principais riscos para o sistema financeiro do país devido ao aumento das taxas de juros que pressionam os mutuários. O aumento dos pagamentos de hipotecas pode levar a um maior número de empréstimos imobiliários em atraso ou inadimplentes. Outros riscos incluem o crédito por atacado, conflitos sociais e políticos e eventos geopolíticos que podem afetar o mercado e a estabilidade das instituições financeiras canadenses. De novo, aquela boa e velha relatória que fala abre o teu olho, abre o teu olho que o bicho está pegando. Ai, velho. Enfim, eu vou manter positivo. Já dei muita treta nesse programa. Fica aqui a do meu câmera. E assim a gente fecha nossas notícias federais. Você quer mais alguma coisa? Não. Não, ok. A gente fecha nossas notícias federais e no próximo bloco a gente começa dando aquele giro por Rio de Colômbia, Alberta e Manitoba. Segura aí. Música 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 Então, você viu Você viu os Os jingle, velho, no começo Você não ouviu o jingle ainda, velho Mano, calma, já te falei Eu tô numa parada e te contei já Fica tranquilo, mano, fica tranquilo Você vê Você, prezado ouvinte Você acha que é fácil manter um podcast? Nem o próprio cara Que faz um podcast se ouve, velho Você pode Sacanagem, sacanagem Mas é isso, você ouviu os jingle Escute aí, mande pra gente Começando aqui por Rio de Colômbia Numa continuação, uma notícia que a gente falou Semana passada, porque quatro homens Acusados de matar o ativista SIC, em Rio de Colômbia Compareceram ao tribunal Na província Esses quatro homens acusados Do assassinato Do Hadip Singh Nijar Em Surrey Na região de Rio de Colômbia Compareceram juntos Pela primeira vez no tribunal Na manhã da última terça-feira O juiz ordenou Que eles não tenham contato Com certas pessoas Da comunidade E os quatro indianos São acusados de assassinato E conspiração Pelo crime que abalou As relações entre o Canadá E a Índia O primeiro ministro Justine Trudeau Afirmou que Há inteligência crível Ligando a morte do Nijá Ao envolvimento Do governo indiano Mas a Índia Nega Qualquer envolvimento Os acusados Apareceram na corte Vestindo uniformes vermelhos De prisão E uma manifestação De apoio Ao movimento separatista SIC Ocorreu fora do tribunal O grupo SICS for Justice Também pressiona Por acusações Contra o primeiro ministro Indiano Narendra Modi E outros oficiais indianos Que alegadamente Ordenaram o assassinato Do Nijá O grupo Do SICS for Justice Planeja realizar Um julgamento Simbólico de Modi Fora do consulado Indiano em Vancouver No próximo dia 18 de junho Marcando um ano Desde o assassinato Do Nijá Então pra quem não sabe Quem não está acompanhando O Canadá As relações Canadá e Índia Estão estremecidas Desde o assassinato Do Hardip E desde então O governo indiano Não tem tido Teve reações esperadas Com as acusações Do governo canadão Inclusive mandando Mandando de volta Os diplomatas canadenses Fechando escritórios E tal Mas as relações Do país ainda Continuam estáveis Não houve Um corte De relacionamentos E pra quem não sabe O governo indiano Ele é Que é Que é Comandado Pelo 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 Narendra Modi Ele está Com esse Direcionamento De extrema direita E mais do que isso Ele tem Uma forte Inclinação A respeito Da 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 cultura Hindu Então Ele tem 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 privilegiado E tem Incitado A A Um movimento Que Implica na Superioridade Dos Dos hindus Em relação As outras As outras etnias As outras religiões Que compartilham Na Índia E uma das Uma das Minorias Que sofre com isso São os Sikhs Inclusive Ele tem Até um movimento Para a criação Do próprio Estado Sikh E me falha Me falhou o nome Agora Mas é Grado a isso Existe Uma certa Perseguição Não declarada Contra os Sikhs Na Índia E isso Se estende Para outras partes Do país Inclusive É Baseado nisso O governo Trudeau Fica dizendo Que existe Envolvimento Do governo Indiano Na morte De líderes Líderes De comunidades Dessa maneira Mas Foi só Para dar O review Padrão Eu queria Dar uma sugestão Para quem quiser Entender um pouco Melhor Como é Que está Funcionando Essa questão Da 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 Índia Atualmente Como sempre A gente sempre Recomenda isso Mas eu queria Indicar um episódio Específico Do xadrez Verbal Que falou Sobre Sobre As eleições Da Índia Deve ser As maiores eleições Do mundo Então Eu recomendo Fortemente Que vocês Ouçam O programa Vai ser Não vou achar Mas procurem lá É o programa Do xadrez Verbal Onde eles falam Da maior Eleição do mundo Tem um bloco Muito interessante Que ele fala Ele dá uma Contextualização Excelente A respeito De como Como a Índia Chega onde está Como é a questão Do 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 governo Do Moody Programa 376 Tá aí Fica aí a dica E agora Confirmação Da última semana A London A London Drugs Confirma Que foi vítima De ataque E Hansel A London Drugs Em Surrey Na Colômbia Britânica Foi vítima De um ataque De Hansel Que exigiu Um resgate Em troca De dados Roubados A cadeia De lojas Teve que fechar Suas 80 lojas Na British Columbia Alberta Sasquatch E Manitoba Por uma semana Após o ataque Cibernético E no dia 28 de abril Embora algumas informações De funcionários Tenham sido comprometidas O banco de dados Principal do funcionário E o banco de dados De clientes E pacientes Não foram afetados A empresa se recusou A pagar o resgate Exigido pelos criminosos E está tomando medidas Para mitigar Os impactos Do ataque Todos os funcionários Receberão monitoramento De crédito E proteção Contra roubos De identidade Por 24 meses A empresa informou Os comissários De privacidade Relevantes E está trabalhando Com investigadores De cibersegurança E a polícia Para investigar O ataque Durante o fechamento Das lojas Os funcionários Continuaram sendo Pagos E a empresa Realizou celebrações De aniversários Para os funcionários Incluindo o reconhecimento Do seu primeiro funcionário De 50 anos A London Drugs Fundada em 1945 É uma loja Que vende de tudo Desde produtos Farmacêuticos Até eletrônicos Para que Eu não sei Faz muito tempo Que eu não vou Numa farmácia No Brasil Tem mais de décadas Isso Mas uma coisa Que eu me lembro Que me chocou muito A primeira vez Quando cheguei aqui Foi quando eu entrei Numa farmácia Porque para mim Uma farmácia Você comprava medicamentos Aí você tem a sessão De brinquedo Você tem a sessão De papelaria Você tem a sessão De comida Você tem um correio Falei Mano Enfim Foi uma coisa Que eu lembro Até hoje Quando eu entrei Eu falei Mano Que bagulho doido Essa negócio De farmácia Aqui no Canadá Mas enfim Tem até correio Que é engraçado Até correio tem Uma última notícia De Vinícius Columbo Que não é De Vinícius Columbo A gente encaixou aqui Um alce Matou um homem No Alasca Que tentava tirar foto Dos seus filhotes Recém-nascidos Um homem de 70 anos Do Alasca Foi atacado e morto Por um alce Enquanto tentava tirar foto Dos filhotes Recém-nascidos No domingo A vítima foi identificada Como Dale Chorman E o ataque ocorreu Enquanto ele E outro homem Estavam procurando Pelos animais na mata O outro homem Não foi ferido E não testemunhou O ataque Os alces Não são normalmente Desagressivos Mas podem se tornar Se provocados Especialmente Durante a época Da aparição As autoridades Alertam Para que as pessoas Mantenham Distância dos animais E evitem Se colocarem Entre uma mãe E seus filhotes Eles podem se tornar Imprevisíveis E agressivos Para protegê-los Sinto muito Que um homem Tenha perdido a vida Não vou ser insensível A respeito disso Mas Que sirva de lição Para os outros Que ficarem Esse bicho Está ali No meio É igual Estava vendo Vídeo Outro dia De turista As comparações São totalmente Disparas Mas é A comparação Do turista Andando lá No Japão Em Kyoto A mulher Ficava A geisha Andando na rua A mulher Parava a geisha Para ficar Tendo foto dela Ficar mexendo No cabelo dela Eu falei Velho Tenha respeito Pelas coisas Tenha respeito Pelas pessoas Tenha respeito Pelas animais Tem uma galera Que eu vou falar O pessoal vive Bom Enfim Brefe 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 Então Continua com a Alberta Mano Alberta não Você tem que falar Continua com a província Da próxima Primeira ministra Do Canadá Depois do Poli Que é ela A minha boa Smith Gosto dela A premier De Alberta Foi banida De um evento Do orgulho De 2024 Um grupo Que representa 14 sociedades Do orgulho Gay em Alberta Baniu O partido Conservador Unido E a primeira Ministra Daniela Smith De todos os eventos Do orgulho Em 2024 Isso é uma resposta Às mudanças Prometidas por Smith Na política de gêneros Da província Para crianças E jovens O grupo Afirma Que essa É uma decisão Política Que infringe Os direitos E liberdades Da comunidade De transgêneros A proibição Se estende Ao partido Como um todo Já que nenhum Membro do partido Se opôs Às mudanças Propostas O partido Respondeu Afirmando Que apoia E celebra Todos os albertanos Mas O grupo Insiste Que a proibição Permanecerá Até que as políticas Sejam revertidas E sabe Quando isso Vai acontecer No dia Que a vaca Voar Porque Enfim Não é esse tipo De movimento Que vai mudar Alguma coisa Entendeu Não Não vai mudar Nada É que nem Para quem gosta De história Política Tinha o Antigo primeiro-ministro Um dos grandes primeiros-ministros Do Canadá Que é Stephen Harper E ele Era conhecido Que ele não apoiava Esse tipo de movimento Ele não era Isso não quer dizer Que o cara É transfábio Não tem nada a ver Não fazia parte Da linha De ideologia dele Não acreditava Nesse tipo Então O que acontecia Quando ia ter Esse tipo de evento Teve um Um dos primeiros eventos Que teve Do movimento LGBT E o que que o cara fez Ele marcou Uma reunião Lá no Navute Aí ele falou Ah você vai vir Ele falou Então não posso Porque eu tenho Uma reunião Lá no Navute Quer dizer O cara já mostrou Tipo não adianta Você achar Que isso vai mudar A cabeça do cara É diferente Tudo bem As pessoas se acostumaram Com o Trudeau Que vai na festa Da Junina Ele vai na festa Dos padres Ele vai na festa Dos satanistas Ele vai no LGBT Ele vai no SIC Chamou ele O Trudeau É aquele cara Que abriu a geladeira Afereceu uma luz Ele está dando entrevista Mas não é A Daniela Smith Ela tem a linha De raciocínio dela Ela tem E esse tipo de Protesto Aí não vai mudar Absolutamente nada Zero Pinball nerd Ainda festa De um satanista Chamou ele bom Tudo bem Tudo mano Ainda na terra Do Daniela Smith A escassez De mão de obra Na construção Pesa sobre os negócios De Alberto À medida que O crescimento Acelera A população em Alberto Está crescendo rapidamente Que está aumentando a pressão Sobre o setor da construção Para construir uma infraestrutura Necessária Para acomodar o crescimento Com um déficit De trabalhadores qualificados Em todo o Canadá A indústria Precisa encontrar uma maneira De acompanhar a demanda Por reparos E estradas E pontes Além de novos desenvolvimentos Habitacionais E grandes projetos De infraestrutura A Associação de Empreiteiros E Empresas Independentes De Alberto Está preocupada Com a falta de trabalhadores Qualificados E acredita Que até 2033 Pode haver um déficit De 22 mil trabalhadores Empresas de construção civil Como a Abalone Group of Company Estão enfrentando dificuldades Para encontrar mão de obra Suficiente Para atender As demandas Do mercado O governo provincial Está tentando atrair Trabalhadores Com incentivos Mas ainda Não há uma solução Imediata Para o problema A Associação de Construtores De Estradas E Construção Pesada De Alberto Está pedindo mudanças Para garantir Mais previsibilidade No financiamento De projetos De infraestrutura Pública Pois isso Ajudaria as empresas A planejar melhor Seus orçamentos E atrair mais trabalhadores No entanto Porém Contudo Todavia Mas Sem trabalhadores Suficientes Para cumprir os prazos As empresas Enfrentam dificuldades E algumas Até mesmo Precisam fechar É isso mesmo Que você ouviu Meu querido Os caras Tem trabalho Mas não tem Que não possa trabalhar E vamos aí Humberto Para a sessão Good Vibes Já partiu Good Vibes Porque 50 casais 50 casais Celebram seus aniversários Dourados Em Calgary Casais celebraram Seus 50 anos De casamento No Centro Cultural Chinês de Calgary Um grupo de 50 casais Celebra suas bodas De ouro Em um evento Organizado pela Happy 15 Plus Association Uma organização Sem fins lucrativos Que apoia Imigrantes chineses Com mais de 50 anos Na cidade O evento Conta com uma Porocissão Apresentações E danças Além de um discurso Do cônsul geral Da República Popular Da China Em Calgary Um dos casais Presentes Nivat E Changpeng Se conheceram na faculdade Estão casados Há 50 anos Eles compartilham Um segredo Um segredo Para um casamento Duradouro Que é paciência Amor e perdão Aprendidos através Das tradições chinesas Não é todo mundo Ensina isso Como é que quase ninguém segue Mas enfim Mano eu estou longe Peraí Eu casei em 2005 Não tem chão ainda Mas beleza E o cara não sabe Mano Mano vai Treta Não lembrei Foi em 2001 2001 2001 Se bem que há Controversas Porque no papel Diz uma coisa A igreja diz outra Mas tudo bem Esse não vem ao caso Mas bem Cara Quantos anos de casado tem? 21 23 anos Ok 19 mano Vai fazer 20 anos que vem 20 anos de casado 20 anos Peraí Minha meta Era ter comemorado Meus 20 anos de casado Indo pra Havaí Fazendo uma festa O que que aconteceu? A pandemia A pandemia Você está igual aos políticos Eu não consegui A pandemia Não deu certo o projeto A pandemia Mas deu tudo errado A pandemia É a pandemia Então mano Você está zoado Não mas eu vou corrigir isso 25 vai ser uma questão 25 é o que? 25 anos de casado É o que? Prata? Meu Deus Banda de prata já? Estou velho assim? Paz Ainda na província de Alberta 2023 foi oficialmente O ano mais letal De overdose De opióides Já registrado O número de mortes Por overdose De opióides em Alberta Bateu o recorde Em 2023 Com 1867 óbitos Isso representa um aumento Em relação ao ano anterior E reflete uma falha Nas políticas do governo provincial Algumas especialistas Acreditam que a tendência Está mudando Com uma dimensão De 33% Nas mortes Em fevereiro de 2024 Porém Ainda há preocupações A gente falou sobre As listas de espera De médicos Se é eficaz Ou não E a gente vem falando Sobre opióides E tal Esse meu amigo Ele foi chamado Pelo 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 ORIP Pelo sistema de saúde Então está dizendo Ó Tem um médico Disponível Para você Ele falou Pô Beleza Pegou o nome do médico Pegou a clínica Foi pesquisar O histórico do médico E eu não sei como ele achou Mas ele descobriu Que o médico Tem histórico De ficar Recomendando Opióides Para pacientes Atuando a direita Eu falei Como é que você descobriu Esse negócio Pô Achei na internet Foi pesquisar Eu falei Não quero saber Como se achou isso Mas E daí O que você fez com o médico Ele falou Então Estou sem médico Então Eu liguei de volta A porri Perguntei Não tem outro médico Porque pô Acabei de achar O porri do cara O cara Tem histórico Tem até processo Que ele está Ficar recomendando Opióides Ele falou É Que está em falta E tal Ok Ok Ele falou O que você quer fazer Você quer pedir um outro médico Daí você volta para a fila Ele Puts Está complicado Ele falou Ah Vou contar que ainda sou jovem Tenho saúde Tá Mas me põe na fila De volta Enfim É Os meus parentes Manitoba 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 A província sugere Possível ajuda Depois que grupos Choram Por causa de corte De financiamento Da equipe Green O ministro Iambushi De relações municipais E do norte Sugeriu que a província Pode encontrar Outras formas De ajudar as organizações Sem fins lucrativos Municípios E organizações esportivas Que perderam O financiamento Esperado Do Green Team O governo O governo de Manitoba Disse estar aberto A discussões Após críticas Por cortar o apoio A um importante Programa de emprego De verão O programa Green Team Que ajuda A contratar Jovens E adultos Teve seu financiamento Reduzido Em 4 milhões De dólares Este ano O ministro Bush Insinuou Que o governo Pode encontrar Outras formas De oferecer Suporte Mas não deu Detalhes Ou garantias Alguns grupos De Manitoba Foram pegos De surpresa Quando suas solicitações Anuais De financiamento Foram rejeitadas Sem explicação O governo Já se reuniu Com alguns Dos grupos Afetados Isso aí é simples É aquele Bom e velho No more money Não tem mais Dinheiro no caixa Então Tem cortezinho Vindo por aí Ou seja Acabou a época Das vaquinhas gordas As vaquinhas gordas É bom E assim a gente Fecha Nosso bloco de notícias Em Brito Columbo e Alberto Em Manitoba E a gente segue Para Ontário E Quebec Segura aí Que a gente já não Olha só Agora vai rolar bingo Porque chegou Ontário É a Canada A empresa aumentou Seu serviço Em Ottawa A companhia anunciou Que em breve Vão oferecer Até 30 voos Adicionais Por semana No aeroporto Internacional De Ottawa As mudanças Incluem voos Para Calgary E Winnipeg Durante todo o ano Voos maiores E mais frequentes Para Vancouver Quebec Quebec E Halifax E Halifax Além de mais voos Para destinos De inverno Como Tampa Fort Lauderdale Orlando Chicago Nova York E Washington A empresa citou O aumento da demanda Como motivo Para a mudança E isso representa Uma recuperação Do declínio do turismo Causado pela pandemia O aeroporto de Ottawa Está se preparando Para uma longa recuperação E a notícia É vista Como um sinal De confiança Da cidade Como destino turístico O prefeito Mark Sutcliffe E o presidente E CEO Da Ottawa Turismo Michael Croquette Sério O cara Croquette Anunciaram A decisão Da Air Canadá E destacaram A importância Econômica E a vibrante Presença De Ottawa No cenário Mundial Assim O Tauro É exatamente O lugar Mais excitante Do mundo Mas Ok Eu não vou Dar um chute Um tiro do pé Se quiser vir Visitar E mandar um abraço Vale Mas Eu acho legal Que eu tenho mais Opções Para sair daqui O Tauro é da hora Tem muita coisa Para fazer o Tauro Eu gosto de o Tauro Amo o Tauro Gostaria muito De trabalhar No governo federal De o Tauro Para vir o Tauro Ah Sentiu Sentiu Apenas Três Praias De Toronto São acessíveis As praias De Woodbin Retratada Na foto Que a gente Não pode ver Porque está No artigo Que você pode acessar No nosso site É uma das três Praias supervisionadas Na cidade Que possui recursos De acessibilidade Para pessoas Com deficiências De acordo Com a cidade De Toronto A residente De East York Kim Lansdon Que usa uma bengala Para se locomover Enfrenta dificuldades Para acessar A praia de Cherry Beach Devido O terreno Irregular E perigoso Dispositivos Como Mobmats Que são tapetes Que permitem O acesso A água Em uma plataforma Resistente Podem ser encontrados Em outras praias Da região Mas Apenas Três Das dez Praias Supervisionadas Pela cidade De Toronto Possuem recursos De acessibilidade O consultor De acessibilidade Wade Watts Afirma que Apenas cerca De quinze Por cento Das praias No Canadá São acessíveis E que A maioria A maior barreira Para acessibilidade É a atitude Das pessoas A cidade de Toronto Afirma estar trabalhando Para aumentar A acessibilidade Em parques E praias Mas moradores Com deficiências Pedem que sejam Consultados Para melhorar Suas experiências Então assim É aquela Boa e velha Questão O cara Que vai lá Desenhar A parada Aí você fala Quantas pessoas Que tem Acesso Mobilidade reduzida Você consultou Não, ninguém Ninguém maluco Eu olhei o barato Lá Entendeu Olhei o bagulho E falei Mano, é assim que funciona Conheço E manjo das paradas E aí o cara Falou e fez Aí quando a pessoa Que realmente precisa Falou, mano Mas não funciona Aí o tico e o teto Começaram a tretar E deu nisso aí Eu não podia Não tinha Tinha explicação melhor Perfeito Ainda na província Do seu Doug Ford Que as coisas nunca param Nunca Nunca ficam chatas Por aqui A província de Ontario Suspendeu Carteira de Peraí Peraí Peguei notícia Errado Você congelou Véi Congelou Agora Voltou agora Tava parado Tinha congelado Maldito VPN E voltei Beleza E ainda na província Do seu Doug Ford O ritmo da construção De novas casas Em Ontario Diminui Para os níveis De 2018 A construção De casas novas Em Ontario Desacelerou Para níveis Vistos Pela última vez Em 2018 Colocando o governo Do premier Doug Ford Ainda mais longe De atingir Suas metas Habitacionais Em abril Houve uma queda De 37% De novos No início De construções Em áreas urbanas Na província De acordo Com a CMHC Os economistas Preveem Que a desaceleração Vai continuar Nos próximos meses Devido a taxas De juros Mais altas Custo de construção Elevados E atividade De pré-venda Mais fraca A principal razão Para a desaceleração É O aumento Dos juros E reduz A demanda De compradores E aumenta O custo Dos desenvolvedores Isso levou A um adiamento De projetos E queda Nas vendas De condomínios A crise De acessibilidade Habitacional É um problema Que vem se acumulando Há décadas E pode piorar Ainda mais Punjável O governo Está sendo instado A tomar medidas Para reduzir O custo Da construção Em meio A um declínio Acentuado Dos inícios De construção Em Ontario Especialmente Em Toronto E na Grande Toronto Que representam Mais da metade Total Da província Isso aí Não tem casa Agora não tem mais gente E... Muita alegria Alegria A batida perfeita Tudo certo Fábricas De produtos Químicos De Sarnia Apelando A ordem Profissional Para reduzir As emissões Tóxicas A empresa INEOS Styrolution Está apelando As ações Tomadas Pelo governo Provincial Para reduzir As emissões De benzeno De sua Planta química Em Sarnia Ontario A empresa Alega Que cumprir As condições Impostas Pelo governo É perigoso E custará Até 50 milhões De dólares Eles estão pedindo Que o governo Reconsidere As restrições E permita Que eles retome As operações O benzeno É um subproduto Do refino De combustíveis Que a empresa Usa para produzir Estireno Utilizado na fabricação De peças Automotivas Eletrônicas E equipamentos Médicos A exposição Ao benzeno Pode causar Câncer A empresa Afirma Que as novas Restrições Afetaram Negativamente A economia E podem causar Impactos Em outras Refinarias Da região Amjuan Nangui First Nation Uma das comunidades Próximas A planta Está preocupado Com as disposições Ao benzeno E pede Por medidas Mais rigorosas A empresa Está apelando As decisões Do governo E afirma Que as novas Restrições Não são necessárias E que os padrões De notificação Públicas São arbitrárias Falou O juiz E o juiz E o júri Ao mesmo tempo Enquanto isso O governo federal Emitiu uma ordem Para que a empresa Implemente medidas Que controle De Controle de vapor Em seus tanques De armazenamento De benzeno Ou seja O cara chegou O governo falou Mano Muda aí a parada Aí a grana Falou mais alto Falou Mano Você está ligado Vai ficar a cara Essa parada aí Não tem como mudar Não Não tem como mudar Tem que fazer É assim que funciona É Sem mais Brincadeira E aí Leontário Uma mulher Desculpa Eu tive que rir Sua história Uma mulher Foi atingida Por uma bola No jogo Do Blue Jace Mas vai receber A bola autografada A Liz Maguire Foi atingida No rosto Por uma bola De beisebol Lançada pelo jogador Durante uma partida No final de semana Agora ela vai receber Uma bola autografada E cartão de beisebol Personalizados Com a sua foto Incluindo Um com seu rosto Machucado A Liz Que é fã Do Blue Jace Desde criança Também planeja Aproveitar a atenção Da mídia Para arrecadar Um dos preinstitores De caridade Que trabalham Com concussões Em crianças O time Também ofereceu Para ela ser Convidada especial Num jogo Futuro Cara Você vê Pode Coitado Eu sei que Eu gosto de beisebol Gosto de assistir Jogo de beisebol Cara Mas Você vê a cara Da cidadã Com o olho roxo Velho É É É triste E você nunca Jogou beisebol Velho Uma bola de beisebol É basicamente Uma pedra Enrolada É uma pedra É uma pedra Que vai No meio Do zóio O negócio Pega Ela deu sorte De estar vivo Deus me livre Tanto é que os caras Quando treta no beisebol Os caras tentam Atacar no cara Mesmo Por isso que os caras O cara que recebe Tem um capacete Para ele tentar Virar a cara Que protege um lado Porque se aquilo Pega na jaca Mano Se aquilo Pega na jaca Só tem uma coisa A dizer PT Saudações Porque tu vai Caô total E sem vergonha E a praça Young Dundas De Toronto Deve ser renomeada Até o final do ano A prefeitura de Toronto Anunciou que a sinalização Do Young Dundas Square Foi desativada No início deste mês E que a nova sinalização Com o nome do local Agora chamada De Sankofa Square Será instalada Até o final do ano O custo estimado Para a mudança De nome E rebranding É de 600 mil dólares Com a maior parte Sendo coberta Pelo orçamento De 2024 E o restante Por parceiros financeiros E apoio em espécie A mudança faz parte De um esforço Contínuo da cidade Para renomear Ativos públicos Que levam o nome De Henry Dundas Um político escocês Que atrasou A abolição Da escravidão Na Grã-Bretanha Por 15 anos Ou seja Vamos reescrever A história de novo Todo mundo Tá tudo certo Caraca Para mim Fica fazendo Ok Whatever Ali em Ontario Os enfermeiros Recebem aumento Salarial De 11,5% É isso aí Mais um momento Good night O Ontario Nurses Association Representa Enfermeiras registradas Enfermeiras praticantes Enfermeiras práticas Registradas Trabalhadores de apoio pessoal Auxiliares de saúde E assistente de hóspedes Em alguns dos lares De cuidado De longo prazo E uma decisão De arbitragem Concedeu aumentos Salariais Aos membros Da associação Que equivalem A cerca de 11,5% Ao longo de Dois anos Com aumento De 3% Em cada um Dos dois anos E um aumento De cerca de 5,5% Na grade salarial O salário Inicial Para enfermeiras Registradas Nos lares De cuidado De longo prazo Aumentou De 33,22 dólares Para 33,99 dólares Enquanto O salário Máximo De 8 anos Aumentou De 48,78 dólares Para 51,46 dólares A associação Também Representa Enfermeiras praticantes E enfermeiras práticas Registradas Além de Trabalhadores De apoio pessoal Auxiliar de Saúde E assistente De hóspedes Em alguns Desses lares A presidente Da associação Afirmou Que a decisão É um primeiro passo Para reconhecer O trabalho Altamente qualificado Realizado Por enfermeiras E profissionais De saúde Do setor E que Embora Não elimine A diferença salarial Entre enfermeiras Do setor público E privado Reduz Significativamente A disparidade Entre elas E as aproxima De salários Iguais Acho Acho que eu estou feliz Acho que Estou comemorando Acho Acho E uma mulher De Toronto Denuncia A falta De acessibilidade Em viagens aéreas A gente já falou De vários casos De cara Que perderam Cadeira de rodas Do cara Que falou Puto Mano Vai em gatinha Enfim Vamos continuar Falando isso aqui E vocês vão adivinhar Onde foi Uma mulher De Toronto Está chamando A atenção Para a falta De acessibilidade Em viagens aéreas Após ter Que ser carregada Em voo Da Air Canadá De Toronto Para Costa Rica Em uma cadeira De corredor Quebrada Tori Lacey Que usa Cadeira de rodas É responsável Por um vídeo Que virou viral No TikTok Mostrando a situação Ela afirma Que pessoas Com necessidade De acessibilidade Enfrentam dificuldades Em viagens aéreas Em todas as companhias aéreas O vídeo Gerou milhões De visualizações Levantou a discussão Sobre os obstáculos Enfrentados Por pessoas Com deficiências A viajar A mulher Que tem Atrofia muscular Espinhal Precisa ser transferida Precisa ser transferida Sua cadeira de rodas Para voar E havia solicitado Uma ponte de embarque Mas Teve que descer Do avião E uma escada Portátil Devido a problemas De comunicação Aérea Canadá Afirmou Que seguiram Todos os protocolos De segurança Mas irá revisar Seus procedimentos Para oferecer Um serviço Mais consistente Em parceria Com aeroportos locais Defensores do direito Das pessoas Com deficiências Afirma que Esse é um problema Sistemático Que é preciso Responsabilizar As companhias aéreas Para garantir Uma experiência Mais igualitária Para todos Os passageiros Apesar Da experiência Negativa Tory Lessig Continuará Compartilhando Suas viagens Nas redes sociais Para inspirar Outras pessoas Com deficiência A explorar O mundo Antes de mais nada Só para dizer Que fez bingo Cair o Canadá E como sempre Parabéns As coisas Que vocês fazem Quebec City Quebec City Je me souviens E agora chegou o lugar Quebec Uma belle Uma belle Uma belle Quebeque Uma belle Quebeque 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 A indústria Tem que dar um break Quando fala essa palavra Depois do boom Da indústria Destilaria De quebeque Lutam por espaço Nas prateleiras Das lojas De bebida Produto de Destilados Da destilaria Comum Localizado no leste De quebeque Está preocupado Com a possibilidade De seus produtos Serem removidos Das prateleiras Das lojas De bebidas Alcoólicas Ele transforma Grãos de álcool Transforma grãos Em álcool E adiciona Ingredientes Como bagas Deslimbro E chá de labrador Para produzir Agave Sprite E gin Os produtores De destilados De quebeque Só podem vender Seus produtos Nas lojas Governamentais De bebidas Alcoólicas A SAC Porém A SAC Está tentando Reduzir A quantidade De destilados Produzidos Localmente Devido a uma Queda Nas vendas Em um mercado Saturado Alguns produtores Estão pedindo ao governo Para permitir Que eles vendam Seus produtos Em outros lugares Tal como Diretamente ao cliente Online E em feiras De agricultores Com o aumento No número De produtores De destilados Em quebeque As vendas Da SAC Cresceram Mas agora A empresa Planeja Retirar Cerca de 200 Produtos Para dar Espaço Para produtos Mais procurados Para os clientes Os produtores Estão preocupados Com quais produtos Serão cortados E pedem ao governo Para mudar As leis E permitir Que eles vendam Seus produtos Em outros lugares Tais como Restaurantes Festivais E feiras De agricultores Atualmente Os produtores Só podem vender Seus produtos Na loja Da SAC Em suas Em suas Em suas Próprias Estalações Ou exportá-los Para outras Províncias Ou países Eles não Podem vender Diretamente Aos clientes Através De vendas Online E a União De micro De destilaria De quebeque Estão trabalhando Com a SAC Para determinar Quais produtos Serão retirados Das prateleiras E quais Permanecerão Se o governo Não mudar As leis A indústria Pode estar Em risco Tem um amigo Está mentindo Nessa treta Como sempre Mas é muito complicado Porque os Caras da destilaria Que sofrem muito A galera Que tenta Tudo aqui É controlado Pela SAC Se você não Passar pela SAC Você está na roça Então muita gente Já fala Desse monopólio Muita gente Tenta quebrar Esse monopólio Mas está bem 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 complicado Mas Há esperanças Há esperanças E vamos lá A colisão Entre um trem Da Via Raio E uma van Em Monterrey Deixam a mulher Em estado crítico Uma mulher De 35 anos Foi levada Às pressas Para um hospital Em estado crítico Após um trem De passageiros Da Via Raio Colidir com sua van Em Coutoudlac Na região Da Monterrey Em Quebec O incidente Ocorreu por volta Da 7h45 Quase uma hora Após o horário Previsto Para a partida Do trem De Montreal Para Toronto A mulher É funcionária De uma vinícola Próxima E estava Em uma estrada Particular Sem barreiras Ou luzes De passagem de nível Ninguém A bordo Do trem Para a pessoa Com isso aí Alô E os canadenses Estão a avançar Para os eliminatórios Do aperto Da França O tenista Canadense Gabriel Diallo Avançou Para a segunda Rodada Das qualificações Do aperto Da França Ao derrotar O argentino Genaro Genaro Gabriel Gabriel Que é Quebecois Eu coloquei Essa notícia Só porque Eu assisti O jogo Tudo certo E uma investigação Liderada pela igreja Não encontra Má conduta Do cardeal Do Quebec Depois que Os queixosos Se recusou A testemunhar A investigação Do papa Não encontra Evidências Da má conduta Sexual Por parte Do cardeal Gerard Lacroix O relatório Na investigação Conduzida pelo juiz Aposentado André Deni Concluiu Que não há provas Suficientes Para justificar O julgamento Canônico Contra O arcebispo De Quebec As acusações Contra Lacroix Datam de 1987 e 88 Foram feitas Por uma mulher Que era Que era Que era Menor de idade Na época A investigação Foi dificultada Pela recusa Da suposta Vítima De testemunhar Mas Deni Entrevistou Dezenas De pessoas E revisou Documentos Arquivados Para chegar A suas Conclusões O Vaticano Afirmou Que não Planeja Tomar Mais medidas Após relatório O caso Faz parte De uma Ação Coletiva Contra Arqueodiocese Do Quebec Que ainda Não chegou Em um acordo Com 147 Demandantes Deni Também Foi encarregado Pelo papa De investigar Alegações De abuso Sexual Contra Crianças Inuits E no Navuti Engraçado Assim Engraçado Não tem nada Engraçado Nisso Mas o estranho Desse caso É que A pessoa Fez Relatou O caso Ela não Foi identificada E levantou Toda uma queixa E aí Foram fazer Investigação A investigação Do lado Da igreja Não achou Nada Até o momento Falou que não Tem nada O suficiente E aí No outro dia O próprio Cardeal Ele fez um vídeo Ele falou E ele foi lá E fez um vídeo E colocou a cara Da dela Falou assim Não foi achado Nada E eu convido A pessoa Aí na polícia Vai lá Dar uma parte Me acusa Formalmente Mas a gente sabe Não é tão simples Assim Para uma pessoa Vítima de agressão Sexual Aparecer Então Meio que Enfim Ele falou Mas ele fez um vídeo Ele falou Eu conselho A pessoa Ir lá Me Fazer uma queixa Formal E eu serei julgado Segundo As normas E as leis Que estão Estão estabelecidas Então Vamos ver no que vai dar Mas até agora Ele está meio que De buenas Na laguenas E ainda Nas notícias Do Quebec O assassino Em série Robert Picton Está em estado crítico Depois de um ataque Na prisão O Picton Que é um assassino Em série Condenado Em British Columbia Foi atacado Por outro Detendo Em uma prisão De segurança máxima Em Quebec No último domingo Ele está em estado crítico E passou por cirurgia O agressor Um homem de 51 anos Está em isolamento E a polícia Está investigando o caso Picton Foi condenado Em 2007 Por seis assassinatos De mulheres Na região No downtown E side Vancouver Os restos mortais E DNA De 33 mulheres Foram encontradas Em uma fazenda Na sua fazenda De porcos As famílias Das vítimas Expressaram alívio Com o ataque E pediram por justiça A comunidade indígena Também relembrou As vítimas E pediu por mais ações Do governo Para proteger as mulheres Também foram vítimas dele Caraca 33 mulheres Ela tomou um cacete Brabo Na cadeia O negócio O bicho pegou O cara está entre a vida E a morte Está vivo Está vivo ainda Está vivo ainda Ele começou Para chorar por ele Então Abraços O capeta Está esperando E a boa A Boeing investiga 250 milhões De dólares Para criar Zona Investe 240 milhões De dólares Para criar Uma zona De inovação Aeroespacial Na área De Montreal O primeiro Ministro do Quebec François Legault E o ministro das inovações Ciência e indústria François Philippe Champagne Anunciaram Uma parceria Com a Boeing Para criar Uma zona De inovação Aeroespacial Em Montreal O investimento Total É de 415 milhões De dólares Com a Boeing Contribuindo Com 240 milhões A iniciativa Tem como objetivo Criar empregos Bem remunerados E tornar Quebec Líder em tecnologia Aeroespacial A zona De inovação Chamada de Espaço Aéreo Será supervisionada Pela Aero Montreal Incluirá Um centro De desenvolvimento Pesquisas E programas De treinamento O anúncio Foi feito Durante um Fórum Internacional De aviação Em Montreal E vem em meio A problemas Enfrentados Pela Boeing Com seu programa De aeronaves 737 MAX A empresa está Trabalhando com Reguladores Para resolver Esse problema E o governo De Quebec Expressou Confiança Na empresa A Space Aero Será A quarta Zona De inovação Na província Juntando-se A outras Em Sherbrooke Bromont Becancur E Shawanigan E também Trois Rivière Eu estou enganado Ou existe Uma empresa Canadense Que faz avião Assim Nessa mesma região É Mano A bombardeira O negócio Está feio O negócio Está feio Está feio Coisa está feia Muitas Muitas Coisinhas Estão acontecendo Por debaixo Dos panitos Será que vão acabar? Será que A mamata Da bombardeira Vai acabar? Será? Será? E ainda No Quebec Um juiz Determinou Que parte Do projeto De lei 96 Que exige Os julgamentos Sejam traduzidos Determinou Que a lei Que exige Que os julgamentos Sejam traduzidos É inválida O juiz Canadense Canadense E poderia causar Atrasos Desnecessários Para os falantes De inglês O juiz Também enfrentou Críticas Por tomar Decisão Por conta Própria Além disso O líder Do partido Liberal Do quebec Marc Criticou A lei Bilingua francesa Do quebec Do quebec Que eu vou falar O quebec É nós Primeiro O quebec É nós É nós Dois bravôs Aqui só tem Os gêneros Da espécie O primeiro É um cara Que ele chama Bastien Leveque O cara morre lá Em Saint-Martin Canadien É uma municipalidade Que tem aqui Qual que O que que acontece Com o maluco O cara chegou O cara tá lá Né Você é um adulto Aí você chega lá E fala assim Ó mano Os pais iam sair Fala Tem como você cuidar Das crianças O cara falou Pô mano Claro velho Tô aí né mano Especialista Aí o que que o cara faz Puta lá Olhando as crianças Tá Molecada Entre 6 e 10 anos Fala Mano tem muita coisa Vamos fazer um fogo Lá fora Vamos fazer um fogo Lá fora Né mano Nunca termina bem velho Aí tá lá Tá lá Criança vem no fogo O cara vem nas crianças Aí o cara não contente Falou assim Mano Vamos fazer uma parada louca Você vai lá no cabanão Pega umas garrafinhas de plástico Vocês colocam a gasolina dentro E vão jogar no fogo Você vai ver que isso aí Mano O bagulho faz a loucura Que que a criança Pô Deve ser muito louco O que que as crianças fizeram Foram lá Colocaram a gasolina Na psoroca do negócio E tacaram lá dentro Que que aconteceu Entendeu Entendeu Móa parada Pegou um moleque Teve uma queimadura De segundo grau Tá tudo bem Não foi no segundo grau Não é tão grave assim Mas o pior Que o cara lá no tribunal Que o cara foi condenado Ele ainda achava engraçado Porque ele mandou pra mãe Ele mandou pra mãe O texto Falou Não Seu filho agora tá rosa Que nem um porco Mas depois passa Porque criança tem que aprender Que a dor existe na vida Então tipo assim Bastien Levesque Bravou o campeão da semana Porque ele Quase mata o filho dos outros O cara brincando Com explosão Que poderia ter sido fatal Para as duas crianças Então esse é o primeiro Bravou o campeão Aí do Quebec E o segundo Bravou o campeão Do Quebec Vai pro Desjardins Porque o Desjardins O que acontece O Desjardins É uma cooperativa De bancos E os caras Lógico Vocês sabem Que foi feito Pro Quebec Especialmente Pro Quebec Porque não tinha banco No Quebec Enfim Isso é uma outra história E aí a gente teve No dia 20 Porque todo mundo sabe Também Fazer um parênteses Aqui Que o Quebec Ele sempre procura Uma data diferente Porque o Quebec Não quer comemorar Nenhum feriado canadense Então a gente sabe Quando todo mundo Comemora o primeiro de julho Pra gente é o dia da mudança Entendeu Pra gente é o dia da mudança E no dia 20 agora De maio Pra gente Pra todo mundo É a festa da rainha Mas pra gente É a festa dos patriotas Que tem toda uma história Os patriotas que lutaram Pela liberdade do Quebec Mas Isso é muito importante Pro quebecoar E aí você está falando Do Desjardins Você não está falando Do BMO Do Scotia Bank Você está falando Do Desjardins Aí uma sucursal Algumas sucursais Do Desjardins Pra comemorar O dia Do patriota O que ele faz Eles me vão E me mandam Uma Uma foto É Do Do Tipo uma foto Assim Do 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 Canadense Mas O canadense Velho Ele está Com a bandeira Do que Nas costas Do canadá Velho Aí você Mano Imagina Os caras Mano Aí o quebecoado Aqui subiu Fala Mano Como que na jornada Nacional Dos patriotas O cara me dá uma foto Com o cara de costas Assim coberto Com a bandeira Mano O quebeco não gosta De comemorar É Feriado canadense A gente é uma nação Agora tu imagina Aí eu fico perguntando Aí depois o Dejadão Falou Não Mas isso foi um erro De impressão De uma sucursal É Então quer dizer Que todo mundo sabe Que vai chegar o dia 20 Todo mundo sabe Feriado E aí vocês Aceitaram Imprimiram Colocaram nas agências Mas foi um erro De alguém aí Que talvez Não entende Mano Ficou muito mal Pegou mal pra carne Os caras tentando Procurando Falando Dejadão Dejadão E os caras falaram Mano Essa é a hora Vamos dar de louco Não dá entrevista Os caras entraram Embaixo Não sei de onde Não deram entrevista Não falaram nada Mas foi maior Mano É o tipo de coisa Que eu falo Mano Não é possível Se fosse O imigrante responsável Que tinha acabado Chegar Mano Mas é o Dejadão Não é o Scotiabank Não é o BMO Não é o Cara É o Dejadão Aí já começou O Dejadão Perdeu a alma Começou toda aquela história Que vocês conhecem Mais Poder Dejadão Que Mano Vacilada Pra não falar outra coisa Como que tu me vai No dia da festa Dos patriotas Que é um ícone Aqui pro Quebec O cara vai E o cara com a bandeira Do cara andar nas costas Mas Quebec é nóis Acho que Acho que o estagiário Foi mandando embora Mano Se é que foi o estagiário Eu tenho minhas dúvidas Se foi o mesmo estagiário Vamos colocar nas costas Do estagiário Mas eu acho que não foi o estagiário Isso foi o diretor de marketing Que olhou Não, tá certo É bonitinho Aí o cara falou assim O cara devia estar com pressa Ele falou Mano Entra no banco de imagens Aí do Canva O que que tem Põe Canadá Aí Festa Canadá Deu isso aqui Põe isso aí Preciso ir embora Preciso ir embora Aí já era Não Não E assim a gente fecha É o Tarek Quebec E a gente segue Nosso último bloco de notícias Com Newfoundland New Brunswick E Nova Scotia Eu gosto desse jingle Newfoundland Me sinto em casa E na província de Newfoundland Labrador Os governos O governo federal Anunciou 78 milhões de dólares Para cuidar Na saúde de idosos O misto dos idosos Anunciou um investimento De 78 milhões Para cuidados Em Newfoundland E Labrador Parte do dinheiro Vai ser usado Para aumentar Os salários De trabalhadores De cuidados pessoais E melhorar A saúde geral Da província O objetivo É permitir Que os idosos Envelheçam Com dignidade Em suas próprias casas Através de um novo Modelo de atendimento Outros alvos Incluem Contratação De mais funcionários Clínicos Um novo Hospital comunitário E Uma bolsa De medicina Geriátrica Na Universidade Memorial Bacana Gostei Newfoundland Labrador É pessoal Tem jeito Pessoa que é mais idoso Que não tem lugar menor Porque quer ficar em casa Se tiver condições Lógico É Pois é Eu penso nisso daí também Legal Parabéns Newfoundland New Brunswick The end of the place E if we can New Brunswick Porque Porque um representante Ele pede medidas de proteção Da baleia franca Para ajudar os pescadores Os fechamentos de zonas de pesca Devidos aos avistamentos de baleias francas Do Atlântico Norte Resultam em perdas econômicas Para as comunidades costeiras De New Brunswick Que dependem da indústria pesqueira O parlamentar Sérgio Cormier Da Acadia Bartuz Critica o governo Por medidas extremas Que podem causar consequências Desastrosas E perdas econômicas De até 30 milhões de dólares Cormier pede um equilíbrio melhor Entre a proteção das baleias E a continuação Das operações pesqueiras O fechamento temporário De uma zona de pesca Afeta cerca de 200 A 250 pescadores Que tem apenas Quatro dias Para retirar Suas armadilhas Da água Cormier pede Que o governo Alivie imediatamente As medidas de proteção Das baleias Para evitar Uma crise Na indústria pesqueira A ministra de pesca E oceano Diane Lebutillier Diz que Entende a situação Difícil dos pescadores Mas o Canadá Tem obrigações legais A cumprir Incluindo a lei De proteção De mamíferos marinhos A população De baleias francas Do Atlântico Norte Continua diminuindo Devido a amaranhamento Em equipamentos De pesca E colisões com navios Há pelo menos Quatro mortes Documentadas De baleias francas Este ano A União de Pescadores Maríticos Pede um equilíbrio Melhor Entre a proteção Das baleias E a continuação De atividades Pesqueiras Espera reunir Com autoridades Para encontrar Um compromisso Isso foi interessante Porque isso aí Foi no dia 20 Mas ontem Acabou saindo Uma notícia Que o governo Federal Calculou errado A proximidade E proibiu Os caras De ir E não tinha Baleia perto Entendeu Aí os caras Estão Mano Os pesqueiros Estão muito P da vida A caminista Ela teve que Desculpar Os liberais Se desculpar Mas assim Quando tudo Está errado Maluco Tudo vai dar Errado E aí está acontecendo Com os liberais A casa está caindo E a última De New Brunswick Os aluguéis Na província Aumentaram Quatro vezes Mais rápido Em um ano Do que a meta Estabelecida A província New Brunswick É uma das poucas Que não possui Um limite máximo Para o aumento Do aluguel E nos últimos Quatro anos Tem experimentado Consistentemente Alguns dos maiores Aluguéis Do Canadá O governo Da província Tem sido pressionado A tomar medidas Mais agressivas Para combater O problema Já que os aumentos De aluguel Continuam a subir Apesar das medidas Tomadas anteriormente Estudos mostram Que os aluguéis De New Brunswick Aumentaram 10,8% No último ano O segundo maior Aumento Entre as províncias E três vezes maior Que a taxa Da inflação Da província O objetivo Do governo De limitar O aumento Anual do aluguel A uma média De 2,5% Não foi alcançado E os aluguéis Continuam a subir Quatro vezes Mais rápido Do que o previsto O governo Está considerando Várias iniciativas Para lidar Com o problema Incluindo a possibilidade De cancelar Os impostos Sobre a construção De novos prédios De apartamento No entanto O governo Tem argumentado Que a solução Para o aumento Dos aluguéis É construir Mais unidades Habitacionais Mas o ritmo De desenvolvimento Tem sido Abaixo das metas Estabelecidas E bem atrás De outras províncias Marítimas 10,5% Tá ali 10,5% Nova Scotia Canada's Oceans Playground Mano Vou até Para Nova Scotia Agora Vou fechar Com Nova Scotia Porque esse aí Me deixou até Meio tenso Porque pais Insatisfeitos Com as mudanças No nível De ensino Que chegam A algumas escolas Da área De Halifax Quatro escolas Dentro da Halifax Regional Center For Education Terão suas séries Reconfiguradas Neste Até o mês De setembro Alguns pais Da região De Halifax Estão preocupados Com as mudanças Pois seus filhos Mais novos Irão estudar Com alunos Mais velhos A decisão Foi anunciada Após uma consulta Online Que aconteceu Em abril As escolas Afetadas São Burton Ettinger Elementary Gross Werner Wentworth Park Elementary Joseph Hall Elementary E West Bedford School Alguns pais Estão preocupados Com a maturidade E a saúde mental Dos seus filhos Principalmente Após a pandemia No entanto Uma psicóloga Escolar Afirma que As escolas Geralmente Conseguem Manter os alunos Mais velhos Separados Dos mais novos Eles Recomendam Que os pais Participem Dos dias De transição Oferecidos Pelas escolas E entrem Em contato Com os administradores Para tirar dúvidas E expressar Preocupações Eu posso falar O que eu penso Eu posso falar O que eu penso O Massaro Fala Putz Esse cara Me complica Não não Cara É sério Eu acho Que os pais Não estou generalizando Mas alguns pais Acabam criando Esse pânico E essa histeria Nas crianças E isso vem Dos pais Porque as crianças Elas são mais fortes Que a gente pensa Mais inteligentes Que a gente pensa E as vezes Por que eu falo isso Porque Eu tenho duas filhas Uma no secundário Uma na escola primária E eu vejo As crianças Que a minha filha Mais nova Conforme a gente conversa Por exemplo A guerra No Hamas A gente tem muito cuidado De não assistir o telejornal Que começa Perto delas De não ficar comentando Essas coisas Para não Porque a gente tem um comentário E aí minha filha Voltou da escola Um dia Falou Nossa pai Por que que o Israel Está tentando destruir E acabar E eles odeiam Tanto os palestinos Eu falei Por que não Porque uns amigos De origem árabe Na escola Todos estão falando Ficaram perguntando Você é por Israel Ou pela Palestina Então você é do lado ruim Da história Mas sim Uma criança não sabe isso Uma criança não tem Essa noção Então é coisas Que os pais Acabam criando Então muito do que a gente Vê hoje em dia Infelizmente São mais Que nem Nesse caso Vamos pegar esse caso Especificamente Que as crianças Vão mais nova Para a escola Eu até entendo isso Por exemplo A minha filha mais velha Ela entrou Pelo fato de ela ter nascido Em novembro Ela já entrou Entre as mais velhas Na escola Mas a minha filha Mais nova Ela é de outubro Então ela entrou antes Então ela é Entre as mais novas Mas cara A gente tinha Toda essa preocupação Ela é pequena Entre as outras Mas elas se adaptam Elas se entendem Criança é muito E eu não criei Quando a gente viu Que ela ia entrar Ainda mais nova Eu não fiquei Nossa Deixa ela ir Vamos tentar se adaptar Vamos ver como vai ser Para depois Agora antes de começar Já começar A ver em cenários O que está acontecendo O que pode ser Eu acho que Essa histeria coletiva Dos pais Acaba afetando Aí o pessoal fala O problema mental das crianças Porque muito problema mental Das crianças É trazido dos pais Vou dar um outro exemplo A pandemia Quando estava na pandemia A gente não assistia Nada de pandemia Em casa Quando as crianças Estavam perto A gente falava De outras coisas Que fazia a aula Das crianças Por que? Porque a gente Como adulto A gente tem uma maneira E adulto Já teve uma maneira Difícil de passar Pela pandemia Imagina as crianças Então assim Eu acho que vai Muito dos pais Vai muito do papel Que você joga Muito do que Você expõe o seu filho Porque as pessoas Acham que os filhos Não estão vendo Mas as crianças Como a gente Todo mundo sabe Criança é que nem esponja Se você está lá na sala Vendo todas aquelas porcaria Achando que ele está lá Sentado no outro canto Da sala Com o celular dele Ele não está ouvindo Engana o seu Engana o seu Porque ele está absorvendo tudo Botou para fora O seu coração? Já era Desculpa aí Estava a dizer Que eu concordo Com o relator Isso aí, cara Você tem que Tem que ser presente Na educação dos seus filhos Você não pode ficar esperando Tudo seja feito assim, cara E assim a gente fecha Nosso bloco de notícias Segue com a parte mais doce Desse programa Sugar Shark Cabana Sucre Então Cabana Sucre Sugar Shark Você sabe Rima com doce Doce é Brazilian Pastries Essa empresa brasileira Canadense Aqui de Orwa Que é responsável Por esses doces E quitutes Que todo mundo adora Então Brigadeiro Dois amores Cajuzinho Estou com fome Agora Nossa Fiquei até com fome Tudo isso aqui Você consegue encontrar Na Brazilian Pastries Então Não deixe de seguir O Instagram Deles No Arroba Brazilian Pastries E visite a loja Virtual deles No BrazilianPastries .com Onde você pode Fazer os seus pedidos Online Eles entregam Na sua casa E se você usar O código de desconto Canadá Agora 5 Você ainda leva 5% de desconto Nas compras Que você fizer com ele Então não perca Essa chance Não perca Essa oportunidade Conheça A Brazilian Pastries E aí Qual as suas Sugestões Velho Eu assisti Duas paradas Que eu gostei muito Todo mundo sabe Que eu sou um Fanático por política Então Minha primeira dica É sobre política E é um grupo Que eu acompanhei Há muitos anos Eu acompanho eles Que é o The Lincoln Project Pra quem não sabe The Lincoln Project São Antigos Estrategistas De alto nível Pessoas que tiveram Campanhas de presidente Nos Estados Unidos De governadores De republicanos E eles estavam Em desacordo Com o Trump Então Eles criaram Esse grupo Pra atacar E tentar tirar o Trump Então Esse documentário É uma série Que mostra Como Como se passou Eles estavam bem Assim No olho do furacão No War Room Que a gente chama Onde se passam As grandes decisões E esses estrategistas Se juntaram Tinha estrategista Republicano Mas tinha estrategista Também democrata E eles criaram Uma elite De pensadores ali Pra tentar Impedir E derrubar O Donald Trump Tá disponível No Crave Mas o mais interessante Disso É que eles Cara Eles Pra quem acompanhou E quem conhece Eles eram muito fortes Nas publicidades De vídeos Que eles faziam Na internet Eram muito legais Tem uma que eu me lembro Que inclusive Tem uma mãe Ina acordar Ina acordar o filho Aí ela fala Filho O que você pediu Pra te acordar Depois que Acabasse as eleições Aí o moleque fala Ah é mãe O moleque me acordou Mas quem ganhou Aí ele falou Foi o Trump Aí o moleque fala Nossa mãe Mas não era só duas vezes Que podia se reeleger Aí ela fala Não mais filho Não mais Então assim Era bem forte Era bem assim A ideia era muito boa Eles eram muito inteligentes Só que o que acontece Esse documentário mostra É que quando você envolve Dinheiro Poder E ego Cara É a receita Sinistra Pra dar Uma grande Eu não vou dar spoiler Mas assista Então você vai ver Um projeto Que tinha tudo Pra ser Um marco enorme Principalmente que Depois do Trump O trumpismo Não morreu O Trump perdeu Mas o trumpismo Continua A gente está vendo Aí com a provável Volta do Trump A casa branca Mas ele mostra Tudo que se passou Por dentro Então se você quer ver Como funciona realmente A estratégia política De marketing De vídeo De decisões De controle de informação No Twitter Assista esse documentário E você vai ver Que com a hora O ego é tão grande Na sala Que o objetivo Principal passa a ser outro E aí que O negócio desanda E mano E o caldo realmente Entorna no final Eu não vou falar Mas assistam Que você vai ver O caldo em tornar feio Esse é o primeiro Eu achei muito legal Está no Crave E o outro Que eu assisti Mas eu assisti Com a minha esposa Eu não entendi nada Minha esposa Muito menos Mas se chama O Baby Rinder Na verdade O Baby Rinder É uma história Do relacionamento Muito louco Mentalmente De um escritor Que ele faz stand up Que se chama Richard Gaddy E ele acaba Pegando uma mulher Que é uma stalker Mas é nível Véio O negócio Começa engraçadinho Na primeira série Nossa Deve ser uma série Bobox Mas o negócio É ficando tão E é baseado Em fatos Verídicos Verídicos Na realidade É ele mesmo Contando Ele faz O papel Dele mesmo Então tudo Que ele tem ali É relatado Só para você ter uma ideia A mulher chegou No nível de stalk Tão animal Que ela enviava Mais de quatro mil E-mails Para o cara Mas assim É um negócio Muito louco E chama Baby Hinder Porque esse é o nome Dos nomes carinhosos Que ela chamava ele Mas ela entra Num nível de stalk Que é outro nível E fica E aí Só que Conforme vai desenvolvendo A série Assim É uma série Pesada Na questão psicológica Você vê que Ele tem problema psicológico Ela tem problema psicológico A relação dos dois É uma loucura psicológica Total Mas assim Por ver Que é uma coisa Real Você fala assim Mano do céu Que bagulho louco E depois que eu assisti A série Assim ninguém E o interessante Porque quando saiu Essa série Todo mundo tinha A versão do Netflix E do cara contando E ninguém sabia Quem era A verdadeira mulher Só que o que acontece Na internet Não dorme E aí os caras Começaram a ir atrás Tentar ver Entrar nos posts deles E acharam uma mulher Que deu um like Fez um comentário E a mulher aparecia Com uma atriz E aí foram atrás Enfim Acharam a mulher Acharam a mulher Lá na internet Nas internets Acharam a mulher E aí O que aconteceu Todo mundo pergunta Você não sei o que Você sabe como a internet Funciona E ela acabou Dando uma entrevista Para o Pierce Não sei das contas Da Inglaterra Um cara conhecido Da Inglaterra E eu assisti Uma hora Da entrevista dela Cara Então assim Eu queria escutar O lado dela Mas assistam a série Vocês vão ver Mas eu já vou avisando É uma série Mentalmente Você vê que Todo mundo ali Tem uns parafusos Sorto E o cara Tá fazendo dinheiro Nas costas dela Pô Eu vi que a mulher Tá processando A Netflix É Então Ela disse que não é verdade Na entrevista que ela dá Ela fala que não é verdade Que não foi nada disso Mas quando você assiste A entrevista dela Você fala assim Mano Falta uns parafusinhos Falta uma consistência Na narrativa dela Mas enfim Insanidade Pô Você me deixou mais curioso Tá na minha lista Mas eu fiquei assim Deve ser muito Sem noção Pulei Realmente é sem noção Então Minha dica Eu tenho três dicas Primeiro Eu não sei se eu dou isso Como dica Mas foi uma comédia Que eu assisti Achei engraçadinho Então Não consegui rir Eu queria compartilhar Com o John Cena O nome da série É o nome do filme Não é uma série É um filme Ele se chama Rick Stanic A promessa é a seguinte Tem três moleques Que saem no Halloween Quando eles são novos Naquela época de Halloween E acabam fazendo Altas travessuras E grandes confusões Aí eles Para se safari Eles criam um personagem Criam um cara Um cara chamado Rick Stanic E dizem que é amigo deles Não É culpa do Rick Rick fez isso E tal O cara não existe Aí eu Sabe o que acontece Tipo Funcionou E os caras dizem Cara Achamos A desculpa perfeita Vou usar esse cara Para tudo Então eles usam esse cara Para o resto da vida Eles são adultos Já estão trabalhando Não está casado Vai ter filho E tal E eles continuam usando esse cara Só que até que Um dia que o troço O troço engrossa E eles dizem Cara Não tem jeito A gente precisa trazer o Rick Ele falou Como assim O Rick não existe E eles acham um cara Para interpretar o Rick E o Rick é o Bob John Cena Então A série é massa O filme foi bacana Consegui dar umas risadas É interessante Então fica aí minha dica Sem compromisso É bacaninha Outro é um anime Que eu comecei a assistir Que apareceu no Amazon Prime E eu falei Pô Ninguém Eu vou assistir Para ver qual é E a premissa é interessante É assim Sabe essas séries de super herói Que sempre parecem monstros Toda semana Destrói tudo E os heróis vão Mata o cara Essa é a premissa Então tem lá Todo domingo Tem uma batalha No centro da cidade Onde os monstros Contram um grupo De cinco heróis Eles vão e lutam Com os caras E derrotam os caras E todo mundo feliz Celebre Igualzinho Como se fosse um filme De super heróis japonês Só que é na vida real Naquele mundo Só qual o esquema No primeiro episódio Eu já mostro isso Que rolou Os heróis mataram Os monstros Há 15 anos atrás Então não existe mais monstros Então aqueles caras Que estão ali São os caras que sobraram Tá ligado Do soldado Hitler Do Schengen Sobraram esses caras Só que os caras São transmorfos Então o que eles fazem Toda semana Eles assumem A forma de um monstro Diferente Pra mostrar Que ainda existe Uma batalha Só que é tudo Furada É tudo falso E os caras Tão aquele troço Todo enrolando A galera E tem um dos monstros Que diz assim Não aguento mais Essa palhaçada Porque os heróis Eles são Ruins Tem aquela índole ruim E aí um dos caras Diz assim Não vou acabar Com essa história E ele se revolta E vai tentar acabar Com tudo por dentro Então eu tô assistindo Tá interessante Então o nome da série É Go Go Loser Ranger Tá no Amazon Prime Tá no Amazon Prime Tá o Sentai Daishikaku Tá interessante E o último É um livrozinho Que eu tô lendo Que é bacaninho Assim Dá umas lições Sobre Não é uma lição Mas te dá Faz repensar A maneira como você vive Que é The Art of Simple Living A Hundred Daily Practice For a Zen Buddhist Monk For a Lifetime Of Calma and Joy O nome do livro é enorme Mas é É a arte da viver É a arte da vida simplificada Tem 10 dicas De práticas De um monge budista É bacana Você pode ler Sem compromisso O livro é rápido Você pode abrir Em qualquer posição Eu leio Sempre tem uma dica Interessante Eu tô aplicando Algumas dela na minha vida Legalzinho Recomendo pra Me laço esse trabalho E como sempre A gente sempre recomenda Dois Sangue Dois Sangue Porque tem sempre gente Que tá fazendo sangue Então não perca Esse seu Seu potencial De estar salvando vidas Um verdadeiro super herói É Dois candidatos Que gravou o campeão Dessa semana Tem o imbecil Do Bastion Que jogou gasolina Na fogueira E quase matou lá O filho do amigo dele E tem o Dejardin Que deu a bola fora No dia dos patriotas Mano Esse Bastion É muito jeca O bicho imbecil Esse aí não tem Tá louco É muito idiota Então Bravou o campeão Ficou com o imbecil Do Bastion Levé Que jogou gasolina Na fogueira Fez o criança Ficar Que coisa imbecil E os momentos De Good Vibe Você sabe Não todos São vencedores Do Good Vibe Então Fica lá Parabéns Para os 50 casais Que celebraram Bodas de ouro Na semana E também Na província De Newfoundland Labrador Que tá investindo Pesado No cuidado Com os idosos Parabéns Os dois E fica o nosso mundo Vai pra eles Lembrando que Se você quiser escrever Pra gente Mandar mensagem Pra gente Colaborar com a gente Pode mandar Nas redes sociais A gente tá no Instagram No Facebook No Twitter No post Do Blue Sky Também Tudo com o nome De Canadá Agora E também Você pode mandar E-mail Do bom e velho Contato Arroba Canadá Agora .com Então Escreva pra gente É sempre um prazer Interagir Com todo mundo E não deixe de dar O seu like No nosso programa Coloque lá No podcast Coloque cinco Cinco estrelinhas De recomendação Ou se fizer isso No Spotify também Ou não deixe Se você estiver ouvindo No YouTube Não deixe de dar Um like na gente Se inscrever no canal Se receber Os podcasts atualizados Deu pé Não, mano Tem que fazer um comentário Aí, velho A gente não pode A gente falou Do Coffee Crisp Eu tinha que falar Porque a Ellen Ela foi lá E falou Que ela gosta De Coffee Crisp Ela falou Eu Falou com orgulho Eu falei Mano Mano Ellen do céu Você é a primeira Pessoa Que eu conheço Mas tem um cara Que gosta Do Coffee Crisp Mas é Ele tentou Dar uma de enrustido Que é o Pedro T. Jr Ele falou assim Eu não sou fã Do Coffee Crisp Mas Tem um tempo atrás Que a Pizza View Tinha um cardápio E uma pizza de chocolate Que era boa Ele falou Que era a pizza De Coffee Crisp Então é tipo assim Então Não é pra mim Tá ligado Que eu gosto Mas Na escondidinha Na calada Eu acho que o Pedro T. Jr Manda o Coffee Crisp Mas até agora Estamos num record De duas pessoas Uma assumida E outra meia assumida Então uma e meia Vamos dizer assim Que comem Coffee Crisp Eu até hoje Não entendi Mas enfim Vou juntar todos Meus Coffee Crisp Vou guardar pra Ellen Se um dia ela quiser Porque mano Toda vez que eu venho na caixa Eu falo Mano do céu Mas entendi Achei a amante Do Coffee Crisp Estou menos triste Bom Então deu né Pessoal Uma excelente semana Pra todo mundo E Espero que vocês fiquem em paz Deu Falou Valeu Tchau Esse podcast Foi produzido por Canadá Agora O Canadá Como você quer ouvir Tchau O Canadá Tchau A CIDADE NO BRASIL